Ping Pong Bebê Pin Oi, amigos! Bom dia! Bom dia, Bebê Tubarão! Ah! Amigos, tenho um problema! Vocês podem me ajudar? Ah! Algo deve ter acontecido com Bebê Tubarão! Vamos ajudar o Bebê Tubarão juntos? Ah! A família Tubarão não parece muito feliz! Qual é o problema? Amigos, qual dessas cores vocês acham que é a melhor? Sem dúvida, rosa é a melhor! Viram? Não concordam? Ah! O mar ficou rosa! Viram? O mar fica muito melhor rosa! Mar rosa duru-duru-duru-mar rosa duru-duru-mar rosa duru-duru-mar rosa duru-duru-duru-mar rosa! Nem pensar! Azul é melhor! O mar sempre foi azul! E fica melhor desse jeito! O mar está azul dessa vez! Mar azul! Duru-duru-duru-mar azul! Duru-duru-duru-mar azul! Duru-duru-duru-mar azul! Não! Não, não! O mar laranja é o mais bonito! Esperem só para ver como o laranja é incrível! Amigos, olhem! O mar ficou laranja! Mar laranja duru-duru-duru-mar laranja duru-duru-mar laranja duru-duru-mar laranja! Não importa o que dizem! Verde é melhor! Ah! Eu acho que vocês estão enganados! Nada se compara ao verde! Ah! O mar ficou verde! Assim como o vovô tubarão! Mar verde duru-duru-mar! Verde duru-duru-mar! Verde duru-duru-duru-mar verde! Espera! Rosa é a mais bonita! Azul é a melhor cor! Hum! Laranja é a melhor! Hum! Vamos decidir a melhor cor de uma vez por todas! Essa não! Parece que a família tubarão está tendo uma discussão! O mar está mudando para várias cores! Estrela do mar, polvo... Todos eles mudaram de cor também! O mar está ficando com uma cor estranha! Hã? Ah, não! Um peixinho está chorando! O mar está ficando com uma cor estranha! O mar está ficando com uma cor estranha! O que foi, peixinho? Ah, você quer voltar para a sua cor original! Me desculpe, peixinho roxo! Só pensamos nas nossas próprias cores! Mas parece que o roxo realmente fica melhor em você! Uau! A família tubarão está limpando o mar! O mar é mais bonito do jeitinho que ele é! Assim como todas as cores da família tubarão! Família tubarão, duruduru, família tubarão, duruduru, família tubarão, duruduru, família tubarão, duruduru, família tubarão! A família tubarão parece ótima com todos nadando juntos! Vocês já fizeram as pazes agora, certo? Obrigada por deixarem o mar limpo outra vez! Até a próxima! Tchau, amigos! Tchau, amigos! O bebê tubarão está nadando pelo mar! O que o bebê tubarão deveria fazer hoje? Hã? O que é isso? Hã? Para onde está indo? Bebê tubarão, você está bem? Amigos, vamos seguir juntos! Uau! Isso parece interessante! Eu nunca vi isso antes! O que pode ser? Uau! O bebê tubarão tem manchas pretas como uma guepardo! Você está ótimo! Guepardo, tubarão, duruduru, guepardo, tubarão, duruduru, guepardo, tubarão, duruduru, guepardo, tubarão! Guepardos são mais rápidas do que leões e tigres! Uau! É muito rápido! Eu nem consigo ver! Guepardos são animais muito legais! Que animal vamos virar agora! Uau! Dessa vez o bebê tubarão tem listras pretas e brancas como uma zebra! Zebra, tubarão, duruduru, zebra, tubarão, duruduru, zebra, tubarão, duruduru, zebra, tubarão, duruduru, zebra, tubarão! Oi, zebra, prazer em conhecê-la! Você já viu uma zebra tubarão antes? Ah! Assustamos a zebra! Desculpa! Hã? Essa estampa é de quem? Uau! O bebê tubarão tem pintas marrons como uma girafa! Girafa, tubarão, duruduru, girafa, tubarão, duruduru, girafa, tubarão, duruduru, girafa, tubarão! Girafas têm pescoços bem compridos Pra que elas alcancem comida lá no alto Isso mesmo, bebê tubarão Você não tem um pescoço longo Mas você é um ótimo caçador Porque nada bem O que pode ter na última caixa? Uau! O bebê tubarão está com penas elegantes de pavão Pavão, tubarão, duru-duru Pavão, tubarão, duru-duru Pavão, tubarão, duru-duru Pavão, tubarão Uau! Parece que tem um leque colorido na cauda do bebê tubarão Tubarão! Que lindo! Guepardo, tubarão, duru-duru-zebra Tubarão, duru-duru-jirafa Tubarão, duru-duru-pavão Transformar em estampas de animais foi muito legal! No que vamos nos transformar da próxima vez? Mal posso esperar! Até a próxima! Tchau! Tchau! Bom dia! Bebê tubarão, mamãe tubarão e papai tubarão estão todos juntos! Bebê tubarão, você sabe o que quer ser quando crescer? Hum! Existem tantas profissões legais por aí! Hum! O que o bebê tubarão será no futuro? Hã? O que é isso? Caixas misteriosas apareceram na frente do bebê tubarão! Devemos abri-las? Uau! O bebê tubarão virou um médico! O bebê tubarão é um doutor agora! Doutor tubarão, duru-duru-duru-doutor tubarão Doutor tubarão, duru-duru-doutor tubarão Ah! Eu vejo um paciente ali! Rápido! Vamos ajudar o paciente! Você está bem, tartaruga? Não se preocupe! O bebê tubarão vai te ajudar a se sentir melhor! Incrível, bebê tubarão! A tartaruga disse obrigada! Que profissão devemos tentar agora? Uau! O bebê tubarão virou um policial! Vamos ajudar os nossos amigos! Policial tubarão, duru-duru-duru-policial tubarão, duru-duru-duru-policial tubarão, duru-duru-tubarão Ah! Eu vejo um polvo pirata atravesso ali! Polvo pirata! Parado aí! Você está preso! Uau! O bebê tubarão salvou alguns amigos! Obrigada, bebê tubarão! Tanto o doutor quanto o policial combinam com você, bebê tubarão! Hã? Mas o que é isso? Uau! Um bailarino tubarão! Um bebê tubarão muito elegante! Bailarino, duru-duru-duru-tubarão, duru-duru-duru-bailarino, duru-duru-duru-tubarão Hã? Onde está o bebê tubarão? Uau, bebê tubarão! Você é o tubarão mais elegante e gracioso do mar! Me pergunto, o que tem nessa última caixa? Ahá! Por último, mas não menos importante, um bombeiro corajoso! Bombeiro tubarão, duru-duru-duru-bombeiro-tubarão 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 Ah! Os nossos amigos estão em perigo! Bebê tubarão apagou o fogo! Você deve ter ficado tão assustado! Mas você foi muito corajoso, bebê tubarão! Doutor tubarão Policial tubarão Bailarino tubarão Bombeiro tubarão São todas profissões maravilhosas! Então, qual é a sua profissão favorita? Seja qual você escolher, tenho certeza que você vai se sair bem Isso mesmo! O bebê tubarão vai ser bom em qualquer coisa! Te vejo na próxima! Tchau! Olá, bebê tubarão! Oi, amigos! Que atividade divertida devemos fazer hoje? Ah, nossa! Olha! Tem um baú de tesouro! Me pergunto o que tem dentro Vamos abrir! Uau! Tantos ovos coloridos! Hum... Me pergunto de quem são esses ovos? Vamos dar uma olhada nesse ovo primeiro Uau! Parece que era um ovo de dinossauro! Se é um dinossauro com uma crista amarela como uma galinha... Aham! Um galimimo! Uau! Você é muito rápido! Galimimo! Durududuru! Galimimo! Durududuru! Galimimo! Durududuru! Galimimo! Uau! O galimimo tubarão chegou em primeiro! Sabia que você chegaria! Parabéns, galimimo tubarão! Todos eles devem ser ovos de dinossauro! Qual ovo devemos dar uma olhada agora? Uau! Tem três fortes e afiados chifres! Amigos! Vocês sabem que dinossauro é esse? Vocês estão certos! É um Triceratops forte e poderoso! Triceratops duruduru! Triceratops duruduru! Triceratops duruduru! Triceratops! O bebê tubarão só tem comido grama desde que se tornou um Triceratops! Triceratops! É porque eles são herbívoros! É gostoso! Que dinossauro devemos nos tornar agora? Qual dinossauro tem uma cabeça dura e densa? Isso mesmo! Um paquicefalossauro das cabeçadas! Paquicefalô! Durudurusauro! Duruduru! Paquicefalô! Durudurusauro! A cabeça é muito forte! Incrível! Chegamos no último ovo de dinossauro! Você não acha que é um dinossauro assustador, acha? Triceratops! Estou com medo! É o Tiranossauro Rex, o rei dos dinossauros! Pessoal, corre! Tiranossauro duruduru! Tiranossauro duruduru! Tiranossauro duruduru! Tiranossauro! O Tiranossauro Tubarão está indo atrás dos peixes! Galimimo duruduru! Triceratops duruduru! Paquicefalô! Durududuru Tiranossauro! Bebê Tubarão, como foi se transformar em dinossauros? Você se divertiu? Vamos nos transformar em mais coisas divertidas na próxima! Tchau! Oi, amigos! Hoje é o sinistro dia das bruxas! O Bebê Tubarão achou esse espelho enorme! Vamos dar uma olhada! Ah! Não é o Bebê Tubarão Amarelo no espelho! É um Bebê Tubarão Fantasma! O Bebê Tubarão Fantasma saiu do espelho! Ah! Vamos fugir, Bebê Tubarão! Ah! O Bebê Tubarão Fantasma nos deu alguns presentes! Amigos, vamos abri-los juntos? Vamos começar com esse aqui! O Bebê Tubarão se transformou em um bruxo! Uau! Uma vassoura! Vamos voar nessa vassoura! Bruxo Tubarão do duro do duro! Bruxo Tubarão do duro do duro! Bruxo Tubarão do duro do duro! Bruxo Tubarão! Bebê Tubarão do duro! Está zombando de mim? Yeah! Hum! Não tente zombar de mim de novo! Você quer abrir a próxima caixa? Vamos nessa! Dessa vez, o Bebê Tubarão se transformou em um bruxo! Tomou em um esqueleto! Você gostou? Esqueleto tubarão do duro do duro! Esqueleto tubarão do duro do duro! Esqueleto tubarão do duro do duro! Esqueleto tubarão! Ah! Outro esqueleto tubarão! Prazer em conhecê-lo! Uau! Um esqueleto tubarão delicioso! Ah! Socorro! Ufa! Isso foi muito assustador! Fico feliz que você esteja bem! Ahn? Você quer abrir a terceira caixa? Tem certeza, bebê tubarão? Uau! Um vampiro tubarão com dentes afiados! Olha que capa chique! Vampiro tubarão do duro do duro! Vampiro tubarão do duro do duro! Vampiro tubarão do duro do duro! Vampiro tubarão! Uau! Esse deve ser o castelo do vampiro! É bom te ver, bebê tubarão! Você gostaria de entrar e jantar comigo? É um pouco assustador. Não, obrigada, senhor vampiro. Tudo bem. Não? Não vou aceitar um não como resposta. Vamos! Ah, não! Por favor, solte o bebê tubarão! Ai! Parado aí, bebê tubarão! Uau! Muito bem, bebê tubarão! Foi muito esperto e corajoso você ter usado os seus dentes. Você realmente assustou o senhor vampiro! Mas, pra onde a quarta caixa foi? O que é isso? Ah! Um monte de zumbis! Corre, bebê tubarão! Essa não! Ah! O bebê tubarão virou um zumbi! Está tudo bem? Zumbi tubarão, duduru, duduru, zumbi tubarão! Duduru, duduru, zumbi tubarão! Duduru, duduru, zumbi tubarão! Bruxo tubarão, esqueleto tubarão, vampiro tubarão, zumbi tubarão! Quem é o mais assustador? Bebê tubarão fantasma, você voltou! Está tudo bem? Arrgh! Hahaha! Uau! O bebê tubarão voltou ao normal! Que alívio! Hahaha! Ah, hoje o bebê tubarão parece um pouco cansado! Ah, você está com fome, certo bebê tubarão? Tem alguma comida que podemos dar para o bebê tubarão? Ah? Alguma coisa caiu do navio! Uau! Olhe para todas essas frutas! Amigos, que tal ajudarmos o bebê tubarão a comer essas frutas deliciosas para se sentir melhor? Esses são morangos vermelhos! Eles parecem deliciosos! Bebê tubarão, você está pronto? Morango vermelho! Morango vermelho! Morango vermelho! O bebê tubarão virou um morango tubarão por ter comido todos os morangos! Estava gostoso, bebê tubarão! Estava gostoso, bebê tubarão! Que fruta devemos provar agora? Uau! São mirtilos azuis! Hum! Que cheiro doce! Dessa vez o bebê tubarão se transformou em um mirtilo tubarão! Você está ótimo! Me pergunto, que fruta cítrica é essa? Ah! É uma toranja rosa! Hum! Tão refrescante! Olhar para elas me deixa com água na boca! Toranja rosa! Durududuru! Toranja rosa! Durududuru! Toranja rosa! Durududuru! Toranja rosa! O bebê tubarão se transformou em uma toranja! Tão doce e azeda! Essa fruta é verde e tem listras onduladas! Que fruta ela pode ser? Ahá! Essa última fruta é... A melancia! Parece fresca e doce! Melancia verde durududuru! Melancia verde duruduru! Melancia verde duruduru! Melancia verde! Bebê tubarão, onde você está? Aí está você! Olha! O bebê tubarão tem listras de melancia! Parece um pouco com algas! Morango vermelho durududuru! Metilo azul duruduru! Toranja rosa durududuru! Melancia verde! Bebê tubarão, você está cheio de tantas frutas? É muito divertido se transformar em frutas diferentes! Vamos nos transformar mais vezes da próxima vez! Tchau! Oi, amigos! Hã? O bebê tubarão está procurando alguma coisa! O que você está procurando, bebê tubarão? Ah, o bebê tubarão está entediado! Brooklyn está procurando alguma coisa para brincar! Ah, olha! Estrelas do mar! Mas para onde elas estão indo? Vamos segui-las! Uau! O mar estrelado está cheio de estrelas do mar! É tão brilhante e bonito! Ahn? Você quer uma estampa de estrela também, bebê tubarão? Hum... Como podemos colocar estrelas no bebê tubarão? Uau! Tintas coloridas e adesivos fofos! Com eles, podemos transformar o bebê tubarão rapidinho! Vamos testar a tinta azul marinho primeiro! Agora, vamos adicionar adesivos de estrela! Uau! Tão brilhante! Tão brilhante, bebê tubarão! Você é a estrela tubarão mais linda do mar! Estrela, tubarão, duru, duru, estrela, tubarão, duru, duru, estrela, tubarão, duru, duru, tubarão! Uau! Você está mais brilhante do que as estrelas! O que é aquela coisa rolando por ali? Vamos segui-la! Uau! É um adorável mar de corações! Ah, bebê tubarão! Você quer uma estampa de coração também? Podemos te transformar de novo! Vamos pintar com rosa! E adicionar adesivos de coração também! Uau! Um coração tubarão! Você está adorável, bebê tubarão! Coração tubarão, duru, duru, coração tubarão, duru, duru, coração tubarão, duru, duru, tubarão! Uau! Algo está se mexendo ali! Devíamos ir pra lá? Uau! Um mar repleto de nuvens! Parece que todo mundo está descansando nas nuvens! Dessa vez, vamos fazer uma estampa de nuvem! Vamos usar o azul celeste! E que tal adicionarmos adesivos de nuvens fofinhas? Uau! Uma nuvem tubarão fofinha! Prontinho! O bebê tubarão é leve como uma nuvem! Nuvem tubarão, duru, duru, nuvem tubarão, duru, duru, nuvem tubarão, duru, duru, tubarão! O que está balançando ali? Vamos olhar mais de perto! Uau! Olha pra todas essas flores lindas! Está cheirando tão bem aqui no fundo do mar! Bebê tubarão, que tal uma estampa floral dessa vez? Vamos pintar você de verde! Não esqueça os adesivos de flor! Uau! Flor tubarão está pronto! Hum! O seu cheiro é bem doce! Essa não! As abelhas acham que o bebê tubarão é uma flor de verdade! Rápido! Vamos nos esconder ali! Flor tubarão, duru, 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 Flor tubarão, duru, 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 flor tubarão, duru, 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 tubarão! Estrela tubarão, coração tubarão, nuvem tubarão, flor tubarão! Qual é a sua favorita, amigos? Vocês podem escolher uma estampa e podemos transformar o bebê tubarão de novo! Até a próxima! Tchau! Tchau! O bebê tubarão está nadando pelo mar! Ah, olha! Todos os brinquedos favoritos do bebê tubarão estão ali! Amigos, vamos seguir o bebê tubarão! Uau! Acho que estamos em uma terra mágica de brinquedos! Tem tantos brinquedos divertidos! Estou tão animada! Me pergunto, que brinquedo é esse? Uau! O bebê tubarão se transformou em um ursinho de pelúcia! Que fofo! O ursinho duro, duro, duro de pelúcia! O ursinho duro, duro, duro de pelúcia! Esse ursinho é tão macio e fofinho! Vocês podem abraçar o ursinho se estiverem tristes ou com medo! Que brinquedo devemos nos transformar agora? Uau! É um robô forte e corajoso! Bip, bip, bup! Robô! Duru, duro, duro, robô! Duru, duro, duro, robô! Duru, duro, duro, robô! Amigos! Vamos fazer a dancinha do robô com o bebê tubarão! Ic, tch, ic, tch! Hum... Esse brinquedo tem rodas! O que pode ser? Uau! O bebê tubarão se transformou em um caminhão monstro de brinquedo! Vrum, vrum! Lá vamos nós! Caminhão monstro, duru, du, 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 Esse é o caminhão monstro mais rápido que eu já vi! Que irado! Que brinquedo pode estar nessa última caixa? Estou tão curiosa! Ah! O bebê tubarão foi para o mundo dos videogames! Que tal jogarmos um jogo com o bebê tubarão? Uhul! Bebê tubarão, duru, 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 tão empolgante, duru, 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 tão divertido, duru, duru, jogos de tubarão! O bebê tubarão chegou ao fim do jogo! Muito bem, bebê tubarão! Ursinho, duru, 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 robô! Duru, 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 caminhão monstro, duru, 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 videogame! Bebê tubarão, brincar com brinquedos é muito legal! Mas se transformar neles é ainda melhor, não é? Hã? Você quer se transformar mais? Certo! Podemos fazer mais transformações na próxima! Até a próxima! Tchau! O bebê tubarão está entediado! Tem algo divertido para fazer? Ah! Parece que os peixes estão se divertindo! Podemos nos juntar? Ai, o bebê tubarão assustou todos os peixes! O que o bebê tubarão deveria fazer agora? Hã? O que é isso? São caixas com estampas estranhas! Devemos abri-las? Uau! Uma bola de basquete! E o bebê tubarão se transformou em um jogador de basquete! Vamos lá! Bola de basquete! Kika, kika! Bola de basquete! Kika, kika! Bola de basquete! Kika, kika! Bola de basquete! O bebê tubarão é o vencedor! Ah! Muito bem, bebê tubarão! Ha, 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 ha! Vamos abrir essa caixa agora! Me pergunto que bola está dentro! Uau! Uma bola de futebol! O bebê tubarão se transformou em um jogador de futebol! Vamos começar a partida! Bola de futebol! Chuta, chuta! Bola de futebol! Passa, passa! Bola de futebol! Chuta, chuta! Bola de futebol! Gol! Uau! Um gol! O bebê tubarão fez um gol! Estou tão orgulhosa de você, bebê tubarão! Isso foi muito divertido! Vamos abrir outra caixa! Uau! Uma bola de tênis! Eu gosto muito de tênis! Vamos tentar jogar? Não se preocupe, bebê tubarão! Com um pouco de prática, você vai ser melhor do que eu rapidinho! É a nossa última caixa! Me pergunto o que tem dentro! Abre, bebê tubarão! Uau! Uma bola de beisebol! Rápido! Vamos jogar uma partida de beisebol! Bola de beisebol! Bate, bate! Bola de beisebol! Bate, bate! Bola de beisebol! Bate, bate! Bola de beisebol! Home run! Uau! Um home run! O bebê tubarão é o melhor jogador de beisebol de todos! Kika, kika, bola de basquete! Chuta, chuta, bola de futebol! Pula, pula, bola de tênis! Home run! Bola de beisebol! Qual é a sua bola favorita, amigos? Toda essa brincadeira te deixou com fome? Vamos pra casa comer algo gostoso! Veremos vocês de novo na próxima! Tchau! Tchau! Oi, bebê tubarão! Olá, amigos! Ah! Estou vendo coelhinhos e ovos coloridos também! Qual é o motivo? Ahá! Hoje é Páscoa! Parece que o bebê tubarão quer distribuir ovos de Páscoa! Amigos! Vamos ajudar o bebê tubarão a decorar todos os ovos! Hum... Que cor nós vamos escolher? Ótimo! Vamos usar laranja! Agora, que formas vamos desenhar? Você desenhou bolhas redondas! Muito bem, bebê tubarão! Ah! Os ovos voaram pra longe de repente! Rápido! Vamos procurá-los, amigos! Você achou todos os três ovos laranjas de bolhas! Que cor vamos usar para os próximos ovos? Roxo? Ótimo! Amigos! Dessa vez, vamos usar a forma de coração! Uau! Os ovos estão adoráveis com todos esses corações! Ah! Os ovos saíram voando de novo! Rápido! Vamos procurá-los! Ache os ovos duru-duru-duru! Ache os ovos duru-duru-duru! Aqui estão eles! Duru-duru-duru! Aqui estão eles! Ótimo! Você achou todos os três ovos roxos de coração! Muito bem, amigos! Hum, vamos pintar esses ovos de verde? Amigos, vamos deixar o bebê tubarão escolher. O que você vai desenhar, bebê tubarão? Uau, os ovos verdes agora têm listras. Para onde os ovos foram dessa vez? Lá vamos nós! Ache os ovos duru-duru, ache os ovos duru-duru, aqui estão eles, duru-duru, aqui estão eles. Três ovos verdes listrados. Um, dois, três. Nós achamos todos eles. Chegamos nos nossos últimos ovos. Depois de decorarmos esses ovos, podemos finalmente entregá-los para os nossos amigos. Ah, parece que o bebê tubarão quer usar três cores diferentes dessa vez. Me pergunto como os ovos vão ficar. Amarelo para o bebê tubarão, rosa para a mamãe tubarão e azul para o papai tubarão. São iguais a eles! Bom trabalho, bebê tubarão! Lá vamos nós procurar os ovos da família tubarão. Ache os ovos duru-duru, ache os ovos duru-duru, aqui estão eles, duru-duru, aqui estão eles. Ovo bebê tubarão, ovo mamãe tubarão e ovo papai tubarão. Nós achamos todos eles! Agora, vamos distribuir os nossos ovos adoráveis? Ovos de bolha duru-duru, ovos de coração duru-duru, ovos listrados duru-duru. Ah, tão coloridos! Você deixou seus amigos muito felizes, bebê tubarão! Estamos orgulhosos de você! Me pergunto qual transformação nos aguarda na próxima. Já estou animada! Até a próxima! Tchau! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no Youtube!